O número de casos graves de dengue este ano registrou queda de mais de 60% na comparação com o ano passado. E para ajudar a melhorar as ações de vigilância e controlar ainda mais a doença, o Ministério da Saúde está repassando a estados e municípios 173 milhões de reais. Os dados que foram divulgados nesta terça-feira no Balanço Epidemiológico do Ministério da Saúde apontam uma queda de 64% no número de casos graves da dengue em comparação com 2011. De janeiro ao início de novembro deste ano, foram confirmados cerca de 3 mil casos graves da doença contra mais de 10 mil no mesmo período do ano passado. Isso mostra que o trabalho integrado do Ministério da Saúde com os estados e municípios, sobretudo não só de ir atrás do controle do mosquito, de onde está o foco do mosquito, mas também integrar a rede de saúde, preparar os profissionais, garantir o tratamento, formar profissionais. O papel das UPAs 24 horas, das unidades de base de saúde, foi fundamental para essa redução de 80% nos casos graves e redução de 62% nos óbitos por dengue no nosso país nesses últimos dois anos. 23 estados, mais o Distrito Federal, apresentaram redução no número de casos graves de dengue em 2012. O Amazonas foi o estado com maior redução, 96% em relação ao ano passado. O Distrito Federal, por exemplo, apresentou uma redução de 55%, passando de mais de 3 mil casos em 2011 para pouco mais de mil este ano. O pessoal está muito colaborando e principalmente a parceria do governo em todos os órgãos que estão dando parceria para a gente. São 600 agentes como esses que saem a campo de segunda a sexta-feira para monitorar nas residências os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar a população sobre como prevenir a doença. Mediante a inspeção, quando nós fazemos, os problemas que a gente vai encontrando, as pessoas é bom sempre estar acompanhando para que a gente vá orientando o que deve ser feito para eliminar o problema. E aqueles que não têm poder eliminar de imediato, a gente faz o tratamento com o produto de flubenzuron. Eu fico muito preocupada porque eu tenho meus netos, eu crio uns meninos sempre, eu fico preocupada, né? Inclusive ele entrou lá e viu, sempre é emborcado em as vasilhas, algumas coisas que tem encostado, ele não achou nada, nada. Durante o evento, também foi divulgado o levantamento de índice rápido de infestação deste ano, que revela que 77 municípios brasileiros estão em situação de risco para a dengue, 375 em situação de alerta e 787 foram considerados satisfatórios. Para combater a doença, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 170 milhões de reais aos estados e municípios para qualificar as ações de vigilância, prevenção e controle. Já está sendo lançada a campanha de 2013 com o slogan Dengue é fácil combater, é só não esquecer. A questão chave é a mobilização da população. A maior parte dos focos do mosquito estão dentro da casa das pessoas e a mobilização da comunidade também é muito importante para identificarmos rapidamente quando tem sinais e sintomas, encaminhar para as unidades de saúde. E aí o papel das prefeituras é fundamental, porque eles que estão lá mais próximos da população, mais próximos das comunidades. Dor de cabeça, dor nas juntas e manchas vermelhas pelo corpo são alguns dos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, o Ministério da Saúde recomenda tomar muito líquido e procurar uma unidade de saúde. E aí o papel da Saúde recomenda tomar muito líquido e procurar uma unidade de saúde.